Eu também né, ele foi lançado anteriormente em não sei que ano, mas ele é da Imagine Next né. Tô fazendo esse review mesmo pra causa do filme, pra causa do lançar o filme mesmo, na época do filme mesmo. Bater alguma coisa no canal sobre o filme então, bater mesmo toda vez que lançar o filme né. Bom, eu fiz isso com o Capitão Marvel, teve outro filme também, DVD, E.O.I também que teve, eu fiz isso também. Na época também do ano passado eu fiz com o Thor, esse ano eu fiz com o Homem-Formiga. Ele vinha com os acessórios também, vinha com o do Barão, eu perdi também. Eu perdi esses acessórios tá, eu perdi não, eu desfiz. E o outro acessórios que eu perdi, esse acessórios do Barão ele vinha até, ele tinha uma disculpaçãozinha né, na boca. Então é interessante né, mas, um do Barão, um, mas é meio robô, é meio inútil né, então é legal. O mais legal mesmo é o tridente né, que tinha com ele. Isso é bem que eu perdi, isso que faz falta na figura. Mas a figura faz falta nela. Mas que a figura da minha é incompleta, então isso que é ruim. Ruim é na nova, é incompleta. Eu perdi esse tridente né. Mas ela tá na versão clássica né. Da era de ouro né, na versão dos quadrinhos dos anos 80, 70. Na versão dos anos, não, 80. Sabe, na versão dos anos. Depois que Jeff Jones também reescreveu a história dele em 1952, ele usou esse uniforme. Até o cinema, ele desmombou, ele tá usando esse uniforme. Só o cabelo de frente. E a Imaginext relançou um Aquaman. Só que meio que o tácio do Desmombou né. Tinha um outro Aquaman também, vou com a imagem da Imaginext. É, não assim. Ele tinha um Aquaman assim também. Com o tácio, acho que o tácio meio que vermelho. É uma arrepentura desse. E vinha com o gavião negro. E tinha outro que vinha com o flash. E tinha também o... Tinha dois agora que veio com... Tinha então um que veio com o Cavalo Maim. E outro que vinha com o Pen-7. E além disso, tinha o... Aqui é a Taiga né, então. Ainda vou mostrar. Vou ver aqui o Hexcoat né. Ele... Aqui é a primeira... A boca tá sumindo. O cabelo loiro devem tá sumindo já. Já tem que tu ir. Já está saindo o cabelo loiro. Já tá saindo esse cabelo loiro dele. Então... Já é um detalhe aqui. Já... Uma coisinha né. Que pode se confre... A gente tem aqui dois... Do outro batalha né. Na base dele. Na perna também. Aqui é o cima do Homem. Também. E também... Nos colinhos tá. Mais recente né. Total visual. Igual do Desmambu. Cabelo longo. E não mais recente. Cabelo curto. Tem mais curto também. De 30 cm né. Que foi lançada. Que ela também é uma versão. Cabelo loiro. Mas cabelo grande. Do outro vídeo. Pra galera. As decolações ali. Vai ter... Ele vai mexer aqui tudo né. Ele vai mexer aqui tudo né. Ele mexe a cabeça. Do lado pro outro. Ele abre esse aqui ó. Ele abre. Só ele abre aqui né. Aqui tem... É um relevo né. Aqui meio que parece umas escamas né. Então interessante. Ele vai agiar né. Então a gente tem... Aqui gia né. O braço vai agiar. Bate a edificação aqui no... No... Punho. E a edificação na perna tá. Perna junta. E eu comi né. Eu não tenho outra figura. Eu comi. Tô esperando. Essa minha figura aqui. Eu já tenho há... Quase 10 anos já. Então aqui galera. Deixa o like. Tchau.